Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. PM levou suspeito de matar enteada em Santa Maria, para outra cidade para evitar linchamento. Foto. Alice Mourão TV Vitória Valdenir Plaster, preso nesta segunda-feira, 21. Suspeito de assassinar a enteada e ferir a mãe e a irmã da vítima com golpes de facão, em Santa Maria de Getibá, na região serrana do Espírito Santo. Precisou ser levado para outra cidade. O receio da polícia militar era de que ele fosse linchado. A informação foi confirmada pelo Major Cabral, comandante da 8 Graus Companhia Independente de Santa Tereza, que conduziu a operação para a prisão do suspeito. Segundo ele, na chegada ao destacamento da polícia militar de Santa Maria de Getibá, várias pessoas já gritavam com palavras de revolta. Sabíamos que a população estava revoltada. Quando nós encostamos a viatura, já tinha mais de 100 pessoas em torno do BPM, proferindo frases de revolta. Achamos que seria mais prudente trazer para Santa Tereza, para que não houvesse o risco de acontecer nenhum tipo de linchamento ou intervenção no trabalho da polícia, que tem a missão de preservar a vida do infrator, explicou. Segundo a polícia, o suspeito já possui outras passagens. Entre elas está uma tentativa de homicídio contra o próprio pai e o assassinato de outra pessoa. Os crimes aconteceram no ano de 1993. Por causa deles, Waldenir Plaster chegou a ficar preso por mais de 14 anos. Segundo o major Cabral, o suspeito também tentou contra a vida de policiais militares durante uma abordagem em 2017. Ao nosso ver, é um indivíduo de alta periculosidade, é um indivíduo perigoso. Conseguimos tirar ele do seio da sociedade, para que ele não oferecesse mais perigo ao restante da nossa população, afirmou o major. Segundo a Secretaria de Justiça do Espírito Santo, ele também tinha passagens por lesão corporal, envolvimento com drogas e posse de arma de fogo. Relacionamento com as enteadas A família da vítima contou que o relacionamento dele com as enteadas era conturbado. Para evitar novos atritos na família, Angélica e Fernanda moravam em uma casa próximo à residência da mãe. Segundo a polícia, Evanilda e o Valdenir teriam discutido, e no meio da confusão, a mulher acabou esfaqueada com um facão. A vítima começou a gritar para pedir ajuda. As filhas, que moram próximo ao local, ouviram os gritos da mãe e correram para ajudar. Elas acabaram feridas e uma delas, Angélica Oto, de 23 anos, acabou morrendo. Foto Divulgação após o crime, o suspeito abandonou a caminhonete na casa de Evanilda e fugiu com a moto de Angélica. A adolescente ainda estava lúcida quando os policiais chegaram. Ela contou aos militares, com muita dificuldade, que ela e a irmã foram tentar defender a mãe das agressões do padrasto. Vizinhos contaram que outra irmã, uma menina de apenas 8 anos, presenciou o crime, mas não ficou ferida. A criança está com familiares. Saiba mais.